Considerando-se os dispositivos legais pertinentes, em caso de dívida assumida por ente despersonalizado, os sócios responderão de forma solidária e ilimitada pelas obrigações assumidas pelo grupamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 990 Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade.